Os irmãos Marlon e Maicon anunciaram na manhã desta quarta-feira o fim da dupla sertaneja. Através de uma nota oficial postada na página da dupla no Facebook, os dois agradeceram o acolhimento dos fãs durante os 34 anos em que eles cantaram pelo Brasil. Em nota, a dupla diz Com muita dor em nossos corações, viemos informar que a dupla Marlon e Maicon encerra sua parceria. Depois de 34 anos de luta, conquistas e derrotas, decidimos parar definitivamente com a nossa carreira. O mercado mudou muito e percebemos que o espaço para nossa música ficou restrito demais. Nossa parceria foi firma com respeito, honestidade, alegria e principalmente muito amor. Queríamos mais, sonhávamos ainda mais e desejávamos fazer o que mais amamos para sempre. Mas infelizmente não temos mais força para continuar. Deixamos um legado de 10 CDs e 2 DVDs registrado para a eternidade da música sertaneja. E neles são contados e cantadas toda a nossa verdade e nosso melhor como artistas. Somos gratos demais aos nossos fãs que nos acolheram com tanto amor ao longo desses anos. A nossa família que sempre nos incentivou e principalmente a Deus por tudo que Ele nos permitiu viver e conquistar ao longo dessa história. Foi muito difícil para nós essa decisão, mas esperamos que nossos fãs nos compreendam e que Deus ilumine nossos caminhos daqui para frente. Com amor, Marlon e Maicon. Ser minha, será, do jeito que você quiser, assim será, mesmo que toda a vida eu tenha que esperar, eu ficarei. Pra gente nunca mais esquecer desse dia, canta bem alto quem acredita, vai! Já para sim! A felicidade é o teu castigo, será que tanto amor pra mim é proibido? Estou morrendo aos poucos, vou sonhar contigo Vou te amar assim E seja a tua boca sem poder beijá-la E seja a tua pele sem poder tocá-la E queimo de vontade a cada madrugada Vou te amar assim Vou te amar assim Chora a guitarra Vou te amar assim Chora a guitarra A guitarra